Foram rasgadas os veus de tua inocência Foram apagadas memórias da sua infância Porque o abuso preto, eu e suas veias A malícia desprofita do ator Há-me cada um, todas as entretas Agora aperto, todas as partes de mim Estas moradas que construíces, te desperteces Hoje é da areia, tempestade irá derrubar Ouça aquelas palavras que foram jogadas ao vento Palavras profanadas hoje tornarão tormento Hoje busca correm com todas as coisas contra o tempo Uma mancha, um pico preto, assinatura com sangue Foram rasgadas os veus de tua inocência Foram apagadas memórias da sua infância Estas moradas que construíces, te desperteces Hoje é da areia, tempestade irá derrubar Estas moradas que construíces, te desperteces Estas moradas que construíces, te desperteces Hoje é da areia, tempestade irá derrubar Aaaaaaah Aaaaaah